E a campanha do tricampeonato tinha realmente decolado. O Vasco vencia ou no Rio ou fora do Rio. A portuguesa sentiu isso na pele. Edmundo, com repertório maravilhoso, fazia o primeiro gol. E iniciava a jogada para o segundo gol, marcado por Luiz Cláudio. Vasco 2, portuguesa 1, no Canindé. E vitória na casa do adversário, tem mais é que comemorar.